Olá a todos e em primeiro lugar acho que se devem ter dado conta de que este balanço não vai ser exatamente igual aos balanços mensais dos últimos meses ou do que é habitual eu fazer num balanço mensal porque ontem, e começo por dizer isso e por confessar isso, ontem eu gravei este balanço mensal e o resultado foi um vídeo que ultrapassava os 50 minutos e eu senti-me mal quando vi a quantidade de minutos que gastei para fazer o balanço mensal das leituras de julho e pus-me primeiro no vosso lugar e depois também eu própria não me senti muito bem em ter um vídeo com mais de 50 minutos e pedir-vos, não é? E esperar e desejar que vocês estivessem disponíveis para me aguentar durante 50 minutos assim, de fio a pavio. Assim sendo, depois de muito matutar ontem, já depois de ter gravado esse mesmo vídeo decidi que hoje, e isto porque eu tenho férias, e isto porque eu pensei em vocês, é verdade, e porque estou de férias e tenho tempo, mas também por vontade minha, por a consciência pesar um bocadinho, então decidi não aproveitar o vídeo que gravei ontem, não, não, já o eliminei, e gravar outro vídeo ou no caso dois vídeos. Sim, porque tem que ser, eu tenho que dividir este balanço mensal em duas, em duas metades, ou seja, em dois vídeos, já que eu tenho muita coisa para falar convosco e acho que era pedir demasiado, ou pedir-vos demasiado, que vocês aguentassem um vídeo de mais de 50 minutos. E assim sendo, depois de muito pensar, decidi gravar tudo de novo, sim, sou perfeccionista a esse ponto, decidi gravar isto pela segunda vez, fazer uma pausa propositadamente, mais ou menos quando eu achar que já estou a exagerar, não é? E gravar então este balanço mensal em dois vídeos, vou provavelmente lançá-los um a seguir ao outro, não vou fazer uma semana de intervalo entre os dois, não? Vou lançá-los um a seguir ao outro, mas pelo menos são dois vídeos, vocês veem um e depois se vos apetecer, ai de vocês que não vejam, não é? Pronto. Mas se vos apetecer veem o segundo, assim acho que vai ser mais, como é que eu ia dizer? Suportável, aguentar-me durante tanto tempo a dizer-vos tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de julho e tudo aquilo que eu quero falar do que foi o mês de julho em questões de leituras e outras coisas. Pronto. Está feita a introdução, isto para vocês perceberem o que é que vai acontecer. Digam-me aí embaixo se concordam comigo, ou seja, se esta foi a melhor opção. É provavelmente a opção que eu vou tomar quando houver muitas leituras, sobretudo da minha parte, que é aí onde eu me espraio mais, não é? Quando houver muitas leituras para falar e para partilhar convosco, dividir o vídeo em dois para que ele não ganhe essas proporções gigantescas de mais de 50 minutos. Já faço vídeos com quase 40, acho que 50 já é demais. Pronto. Por isso, digam-me aí embaixo se concordam com esta minha decisão, se acham que é a mais adequada, contem-me tudo, para além de tudo o resto que eu vos vou pedir para me contarem aí embaixo nos comentários. Pronto. Está a introdução feita e agora quero ir basicamente àquilo que é o sumo, o assunto central deste vídeo e que é nada mais nada menos do que as leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de julho. Já vos dei a entender que foram muitas. Sim, mas foram muitas sobretudo da minha parte. E como é nessas em que eu falo mais, o vídeo torna-se demasiado grande. Foram muitas da minha parte, sim. Eu no total completei a leitura de 9 obras, sim. Vocês ouviram bem. Completei a leitura de 9, até já gaguejo, de 9 obras. E ainda andei com mais duas nas mãos que não concluí e que continuam para agosto, como se vocês já viram os meus planos de leitura para agosto, já sabem quais são. Pronto. Concluí a leitura de 9 obras. O meu marido leu bastante menos daquilo que eu estava à espera que ele fosse ler em julho, já que, embora não estivéssemos ainda de férias, o ritmo de trabalho na escola abranda sempre em julho, ou pelo menos não trazemos trabalho para casa, e isso já é uma grande diferença. Ele leu menos do que aquilo que eu estava à espera. Fiquei algo surpreendida quando fui ver o caderninho dele. Leu, ou melhor, completou a leitura apenas de 3 obras, mas também é verdade que ele andou mais atento a jornais e revistas, e isso vai fazendo com que ele perca, entre aspas, tempo de leitura de literatura, não é? Mas ele também gosta muito desse lado mais informativo, e talvez por aí as coisas se expliquem. Já o filho fez a leitura habitual, ou seja, completou a leitura de uma obra durante o mês de julho. Foram, então, no total, 13 as leituras cá em casa. Durante o mês de julho não foram muitas, é verdade, já houve meses em que lemos mais, mas 9 são minhas, e eu para falar das 9 como eu quero falar, já sabem o resultado disso tudo, não é? Pronto. Depois deste total, falo-vos, então, daquilo que foram os projetos em que participamos durante o mês de julho. É óbvio que, da minha parte, participei no projeto deste meu cantinho, não é? Mal seria se não o fizesse. Convidei-vos mais um ano a juntarem-se a mim durante o mês de julho para lermos Prémios Nobel da Literatura. Eu fiz a leitura de 3 Prémios Nobel, como eu me tinha proposto fazer no início do mês. O marido não leu nenhum Prémio Nobel, não é o tipo de, como é que eu ia dizer, a não ser o Saramago, não é o tipo de projeto que mais lhe agrada, mas eu quero muito saber aquilo que vocês leram, se é que se juntaram a mim durante o mês de julho para lermos Prémios Nobel, quero, por favor, que me digam aquilo que foram as vossas leituras. Se conseguiram concluir alguma, se houve desistências, se houve leituras muito boas de Prémios Nobel, se há alguma que vocês me queiram recomendar, já sabem, estou mesmo à espera que vocês façam isso. Sei que houve gente que se juntou a mim, sei que houve gente que até partilhou nos Instagrams, ou seja, no Instagram, aquilo que foi lendo de Prémios Nobel, mas poderá haver uma outra coisa que eu já não me lembro e poderá também haver leitores, ou seja, gente aí desse lado que não tenha dito o que é que leu e, por favor, digam-me aí embaixo o que é que leram, sim, para os Prémios Nobel e para o Julho Nobel aqui do Cantinho. Também durante o mês de julho participámos todos, sem exceção, no Lusitano Autores, ou seja, no projeto da Silvéria do João que vem de junho e também continuou em julho para lermos literatura portuguesa contemporânea e todos nós lemos literatura portuguesa contemporânea, por isso todos nós participámos nesse projeto. Pronto, isto como seguimento da introdução, não é? E assim um balanço muito geral do que foi o mês de julho e agora, para continuar, vou então falar-vos daquilo que foram as minhas leituras durante o mês de julho. Começo por aquelas que ainda estão por concluir, começo por uma que eu iniciei no mês de julho, falo-vos de Fortunata e Racinta, iniciei-a no dia 14 de julho, ainda está comigo, pronto. Já vou algo adiantadinha, não é? Isto é um valente calhamasso de mais de mil páginas, estou a ler maioritariamente, não. Agora é exclusivamente no cubo, porque isto tem uma letrinha minúscula, como vocês conseguem ver, e para além disso é pesada, as folhinhas são mesmo muito fininhas e é muito mais fácil ler isto no cubo, eu consegui, porque isto é um clássico do século XIX espanhol, consegui uma versão em e-book gratuita e estou a lê-la no cubo e estou a gostar imenso e vai continuar comigo em agosto. Esperemos que eu consiga terminar em agosto, não sei, mas é então uma obra que eu iniciei a meados de julho e continua comigo, porque eu não a concluí, como eu já estava à espera de não concluir. Também não concluí a biografia do Nandinho, não é? Como é óbvio, porque isto também são mais de mil páginas. Mas vou aqui, sim, vou lendo muito pausadamente, mais pausadamente do que o Fortunata e Rafinta e sei que não vou terminar em agosto, porque esta obra não vai comigo de férias quando eu for para... de férias, ou seja, quando eu não estiver aqui em casa, não vai comigo, porque isto é um peso brutal, brutal, vai ficar à minha espera e por isso tenho certeza absoluta de que esta obra não vai ser concluída em agosto. Falta-me dizer-vos que comecei a lê-la no dia 24 de junho, mas terminei logo, porque andava a ler outra biografia e não queria ler duas biografias ao mesmo tempo e foi então, aquilo que eu li, foi maioritariamente em julho. Falando-vos agora daquilo que sim eu concluí em julho, começo por falar das leituras que eu fiz para o julho Nobel. Foram três, como eu já vos disse, eram as três propostas que eu tinha desde o início de julho. Duas delas foi a primeira vez, ou foi o primeiro contacto que eu tive com os autores. A terceira foi a segunda obra que eu li da autora laureada, premiada com o Nobel da Literatura. Foram três, duas vieram da Biblioteca da Terrinha, já não as tenho comigo e vou começar então por falar daquela que fazia parte das minhas estantes e que então foi o meu primeiro contacto com Albert Camus, o estrangeiro. Sim, li isto muito rapidamente, porque esta obra eu acho que nem 100 páginas tem, não. Lia, comecei a lê-la no dia 7 e terminei no dia 8, no dia 8 de junho, julho, perdão. Esta obra veio cá para casa porque a Leonor, a minha querida Leonor, me ofereceu, já que para ela esta leitura não tinha sido, assim, uma experiência muito agradável, ela queria desfazer-se da obra e quando nos encontramos na Feira do Livro de Lisboa de 2022, ela que se queria desfazer da obra, ofereceu-me, porque eu queria dar-lhe uma oportunidade, só consegui dar agora e posso dizer-vos que a minha experiência de leitura não é muito diferente da experiência de leitura da Leonor, não foi uma obra que me tenha agarrado, não foi uma obra que me tenha entusiasmado muito. Temos aqui um protagonista muito estranho mesmo, muito estranho, que passa pela vida de uma forma muito indiferente, muito abúlica, é aquele género de protagonista que é tão apático, que nos faz querer abaná-lo, sabem? Esbofeteá-lo, abaná-lo, acordá-lo para a vida, não sei, e é normal que às vezes encontremos personagens algo indiferentes e apáticas perante a sua vida, mas para além disso, este personagem que está aqui, acontece-lhe algo assim drástico, dramático, trágico e ele mesmo assim não consegue reagir, ou seja, ele reage à maneira dele, que é daquelas maneiras que nos faz querer esbofeteá-lo, como é que é possível perante aquilo, ele não fazer absolutamente nada, não faz absolutamente nada, mantém-se apático, abúlico e isso mexeu muito com os meus nervos, sou sincera, mexeu muito, muito, muito com os meus nervos, não me proporcionou uma experiência de leitura muito agradável, mas lá está, é a minha opinião e por isso mesmo eu só consegui dar-lhe um 7 em 10. Poderia-te-se que, quizá, ter-lhe dado uma nota mais baixa, se calhar, pensando agora, mas também houve uma outra coisa aqui que me agradou e assim sendo, é um 7 em 10 e é uma vontade quase nula de regressar a Albert Camus nos tempos próximos, pronto. A segunda leitura de que eu vos quero falar para o Julho Nobel, também não foi uma experiência boa, falo-vos de Morte em Veneza, de Thomas Mann, sim, deixe-vos ficar aqui a capa. Lia do dia 6 ao dia 7 de Julho, ou seja, antes daquela e esta ainda foi pior, a experiência ainda foi pior. Eu tinha muitas reticências perante esta obra por causa de algumas características semelhantes que a obra poderia ter com Lolita, do Nabokov, que eu nunca consegui ler, pronto. Já sabia de antemão que havia ali algumas parecenças, algumas semelhanças e isso sempre me deixou algo remitente, mas tinha ouvido experiências de leitura muito boas de booktubers relacionados com este Morte em Veneza e decidi-lhe dar-lhe uma oportunidade e conhecer assim o Thomas Mann, que é também o nome incontornável dos Prémios Nobel da Literatura, filo com, provavelmente, a sua obra mais fininha, não sei se ele tem algumas mais fininhas do que esta, porque o resto que eu conheço de Thomas Mann, assim, de conhecer, não li ainda, são valentes calhamaços e então foi, achei eu, ou era, achei eu, a melhor forma de conhecer Thomas Mann a partir de uma obra fininha. Não foi uma experiência de leitura agradável, muito pelo contrário, achei-a muito aborrecida, mesmo muito aborrecida, que aquilo que eu achava que ia mexer com as minhas entranhas, daquele fascínio que o protagonista tem perante um jovem adolescente belíssimo que ele conhece em Veneza, achei que isso iria remexer com as minhas entranhas, não posso dizer que tenha ficado completamente indiferente aquilo, mas depois, a forma como a obra está escrita, quase não tem diálogos, ou se tem diálogos, eu nem sei se tem diálogos, já não me lembro, mas sei que a mancha é muito densa, que o estilo é muito compacto e que, para além disso, aquilo que aborda não me disse nada, e são coisas contra as quais eu luto e não me dizem absolutamente nada, já para não falar desse fascínio. que raiva, que raia, que raia a pedofilia, se é que não é pedofilia, do protagonista face à beleza daquele adolescente, depois há toda uma, como é que eu ia dizer, toda uma associação à antiguidade clássica, e àquilo que era para os filósofos, a beleza física, e que muitas vezes a mim parecia como uma desculpa para poder embevecer perante a beleza de jovens, não é? E de, como é que eu ia dizer, dominá-los de alguma forma, nem que fosse intelectualmente, não sei, isso sempre mexeu muito comigo, e associando todas estas coisas, esta leitura foi a pior leitura que eu fiz durante o mês de julho, dei-lhe um 5 em 10, já me disseram, já, inclusive, comentaram aqui no cantinho, para que eu desse oportunidade a Thomas Mann com os seus calhamaços, com a Montanha Mágica, ou os Brandon Brook, que acho que é assim que se chamam, essas duas obras-primas de Thomas Mann, e não vou fechar a porta a este Prémio Nobel, como acho que vou fechar a Albert Camus, e dar-lhe uma oportunidade, não sei é quando, este Morte em Veneza, não foi de maneira nenhuma uma experiência agradável, e como já vos disse, dei-lhe um 5 em 10. A terceira obra que eu li para o Júlio Nobel foi de Annie Ernaud, e foi a segunda obra que eu li desta Prémio Nobel, bem mais recente do que as minhas anteriores experiências, o ano passado, creio eu, eu li o acontecimento, não foi uma experiência muito positiva, porque estava à espera de encontrar mais emoção numa autoficção, ou memórias associadas a um acontecimento tão marcante como esse acontecimento que está descrito na obra, e por isso mesmo não quis comprar mais nada de Annie Ernaud, vou-me socorrer daquilo que encontro na Biblioteca da Terrinha, e trouxe então da própria biblioteca uma paixão simples, deixo-vos ficarem aqui a capa, que foi então a minha segunda experiência com a autora, e foi bem mais positiva. Ao princípio eu dei-lhe a mesma nota que dei ao acontecimento, mas depois, ao fazer as minhas reflexões aqui no meu caderninho, dei-me conta de que gostei mais, gostei mais de uma paixão simples do que gostei de um acontecimento, li do dia 4 ao dia 5 de julho, ou seja, neste balanço eu estou a fazer tudo ao contrário cronologicamente, mas pronto, li o do dia 4 ao dia 5 de julho, é uma obra que nos chega às 100 páginas, e fala-nos de uma paixão, é mais uma vez um exemplo daquilo que é, creio eu, toda a obra com O maiúsculo de Annie Ernaud, ou seja, de uma autoficção das suas memórias, e aqui nós temos, mais uma vez, o exemplo do que é de tirar o chapéu a esta autora, é que ela não tem peso nenhum, não tem pudor nenhum, não tem vergonha nenhuma em despojar nestas poucas páginas, coisas que, se calhar, pensando bem, até poderiam ser coisas que ela deveria guardar para si mesma, não, ela aqui, nesta paixão simples, conta-nos uma paixão que ela teve, em algum momento da vida dela, por um homem, e foi uma paixão completamente avassaladora, que fazia fechar os olhos a tudo o resto, ela largava tudo e todos para estar com ele, para poder estar com ele, nos poucos minutos que ele se dedicava a ela, sim, ela subjugava-se a essa paixão, e é sim uma coisa que nos deixa, como é que eu ia dizer, um bocadinho incomodadas, pelo menos a mim, enquanto mulher, deixou-me um bocadinho, por um lado, um bocadinho incomodada com essa subjugação a esta paixão assolapada, sim, deixou-me um bocadinho incomodada, mas por outro lado, fez-me questionar, e foi isso que foi o bom desta leitura, fez-me questionar, e fez-me lembrar que, também eu, durante todos estes anos da minha existência aqui nesta terra, eu também já fiz coisas por causa de paixões assolapadas, coisas que hoje em dia me fazem questionar dessas minhas ações, mas já o fiz, já o fiz, e tenho mesmo que tirar o chapéu a esta mulher que nos conta esta paixão, que de simples só tem o facto de que todos nós podemos rendermos a este género de paixão assolapada, e por isso mesmo, há que lhe tirar o chapéu, porque por muito que me tenha questionado, feito questionar esta subjugação a esta paixão assolapada, eu também, ao mesmo tempo, lembrei-me de que não fui muito diferente da Annie Renault em determinados momentos da minha vida, e assim sendo, foi uma experiência que valeu muitíssima pena, dei-lhe o 9 em 10, e vou continuar a ler a Annie Renault, trazendo da Biblioteca da Terra Linha que lá encontrar, e a ver vamos se há mais alguma obra que ainda consiga suplantar esta paixão simples, se vocês tiverem aí algum título, alguma obra de Annie Renault que acham que eu vou amar, deixem ficar aí nos comentários, ok? Pronto. Agora, para concluir esta primeira metade, vou ainda falar de uma ou duas leituras que fiz ao longo do mês de julho, e falar de uma que já vinha do mês de junho, e que eu terminei só no mês de julho. Falo-vos de Guerra e Terbintina, de Stefan Hertzmann, ou Hertzmann, não sei dizer isto, comecei a ler esta obra no dia 25 de junho, e terminei-a no dia 13 de julho. Foi por causa desta obra que eu dei um intervalo grande no final de junho ao Nandinho, sim, porque esta obra é nada mais nada menos do que uma biografia. É uma biografia que poderá ter algumas partes mais romanceadas, mas é uma biografia e nada mais nada menos do que uma biografia do avô, do autor. O que é que eu vos posso dizer sobre esta obra? Peguei nela com poucas expectativas, porque eu já a tinha há mais de 3 anos na estante, desde janeiro de 2021, e só agora em junho, julho é que lhe peguei, e não lhe tinha pegado antes, porque o meu marido leu esta obra primeiro do que eu, olhem a novidade, e não tinha gostado muito dela. Quando o meu marido dá um 8,5 a uma obra, ou um 8, é sinal de que não o conquistou. Pronto, ele não se deu conta de que pode dar uma nota mais baixa, mas este 8,5 deixou-me ali algo renitente. E assim sendo, entrei com as expectativas baixas, porque se a ele lhe tinha agradado assim menos, tendo em conta que isto aborda a guerra, e ele é fascinado pela guerra, eu entrei então nesta obra com as expectativas muito em baixo. Agora, posso dizer-vos que foi a melhor coisa que eu fiz, porque isto é uma experiência maravilhosa, ou pelo menos para mim foi uma experiência maravilhosa, completamente redonda, quase completamente redonda, não lhe dei o 10 em 10, já vos vou explicar porquê, mas ficou lá muito, muito, muito pertinho, porque eu encontrei aqui uma homenagem deliciosa, e mais do que merecida, que este Stefan faz ao seu avô. Um avô que ele conheceu bem, mas um avô que ele ainda vai conhecer melhor quando o avô parta, ou não sei, quando morre, e deixa para trás os cadernos, aos quais ele vai ter acesso depois da morte do avô, e vai conhecê-lo muito melhor, e vai dar-se conta de toda uma profundidade que estava por trás daquele avô, que era um avô sério, muito reto, muito ponderado, muito religioso, que pintava, que gostava imenso de pintar, mas que tinha muito mais para contar nesses cadernos, e que o autor tão bem fez em partilhar connosco. Adorei, adorei este protagonista, adorei este avô deste autor, adorei tudo o que eu fiquei a saber sobre ele, toda a sua personalidade cativou-me, mesmo essa parte mais religiosa cativou-me, mesmo essa parte associada à arte também me cativou, e fiquei rendida a ele, a tudo aquilo que nós vamos conhecer deste protagonista, deste avô, e tudo aquilo que ele nos conta desde que é muito jovem, desde que é muito novinho e tem que começar a trabalhar, porque a família vive em condições pouco abonatórias, há muita miséria num casal que casou por amor, mas que tem poucas condições financeiras, e este personagem, este protagonista que se chama Urban, eu não sei dizer bem o nome dele, desde cedo começa a trabalhar, e nós vamos vendo o crescimento dele, vamos vendo como a sua personagem vai se moldando a tudo aquilo que é o seu crescimento e tudo aquilo que são os seus anos, e vamos sofrer horrores, pelo menos eu sofri horrores com ele na Primeira Guerra Mundial, nessa cruel, cruel, e horrorosa Guerra das Trincheiras, vamos ainda gostar mais dele nessa guerra, onde ele tantas vezes põe a sua vida em perigo para obedecer a ordens, para salvar os seus companheiros de guerra, é assim uma obra fabulosa, 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 que a mim me interneceu do princípio ao fim, que me fez sofrer muito, que me fez adorar este protagonista, e ao qual eu dei o 9,5 em 10, não dei mais, porque a parte artística é uma parte que a mim pouco me diz, sobretudo associada à pintura, e há uma outra coisa assim um bocadinho mais chatinha, relacionada com essa arte, e que fez com que eu não lhe desse o 10 em 10, mas de resto é uma obra fabulosa, e que eu vos recomendo vivamente, sério, é o 9,5 em 10, se vocês gostaram de tudo aquilo que eu vos contei e resumi sobre esta obra, ela está no Covo, se vocês tiverem o Covo Plus está gratuita, e vale muitíssima pena, 9,5 em 10, e foi uma experiência fabulosa do meu mês de Julho. E acho que é aqui que eu vou fazer uma pausa, e vou já já seguir gravar a parte 2 deste balanço mensal das leituras do mês de Julho aqui de casa, por isso, até já!